Vem pra cima Puto nunca vai ter fit no fone Mata esse cara no detroit Puto nunca vai ter fit no fone Mata esse cara no detroit Então vem, uou, 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 uou Que está em 3, 2, 1 Sabe que eu vou matar esse cara no detroit E tudo que eu faço num pote Porque cê tem que entender que logo não se fode Cê tem que entender que hoje eu tô te dando um capote Hoje eu vou matando esse cara Que nunca vai ter um fone Nunca vai ter uma levada rara Por isso que você nunca é que se compara Hoje eu te mando pra Guadalajara E vô, cê vai ver que agora não se mete Guadalajara de fuso com bangadéj E você nunca vai perder Porque você só para quando você parar No deserto é do Saara Então você nunca tem nada na sua mente Sua mente é um deserto de rima Você é incompetente Por isso que agora nada é suficiente Deu pra ver que você já é um prepotente Só de olhar no seu olho eu consegui ver isso Por isso que agora eu te mato nessa vertente Se bota no detroit ou qualquer rima Cê sabe que agora eu te mato Porque cê nem é oponente Cê quer me bater no cante Só que você é muito menino Tá igual o Moisés aqui no rap Roda e roda não chega no destino Só que eu tô falando pra você Só que eu falo que eu sou mais esperto Hoje eu vou fazer chover aqui Vou fazer chover até no deserto Por isso que acende agora meu mano Eu vou te bater MC Vou fazer o fim Você não entende que agora eu vim pra competir Tô batendo aqui meu mano Você não entende que a bomba é atômica O deserto ele lima pras vidas Voando as britas Porque eles fornecem a Amazônica Quem tem Deus sabe Por isso que agora meu mano é ativo Eu tô te batendo meu mano Você vira flóssio É tipo do tempo paleolítico Só que eu falo disso que eu tô mais ativo Você faz falsas promessas Então é político Eu tô te batendo meu mano Você tá com a minha garganta no pescoço Porque eu sou ativo Puto nunca vai, tem fit no fone O que? Mata esse cara geral Então puto nunca vai, tem fit no fone O que? Mata esse cara no pescoço O que? Tristar em 3, 2, 1 Bata na metrica que eu faço Agora nesse cabaço eu vou mudar as peças E também vou mudar espaço Só que agora eu falo mano Essa aqui é a parada Você fica aqui sem ao cardio Que tá tão parada Falo disso que é parada cardíaca Eu tô fazendo isso A rima que é simbolicar Eu tô fazendo Você não vai impactar Não tá voando meu mano Você não é ólica Então chama o LK Pra fazer isso que você compõe Por isso que agora você não propõe Eu falo disso Essa aqui é a parada Então se discute, manjo Você não sabe onde se esconde Tem que te matar E agora antes Do seu peito eu vou metralhar Não importa meu mano Essa aqui é a parada Meu alvo é salvador E agora eu te chego lá Eu falo disso Você é pensão Eu tô te batendo meu mano Essa aqui é praada Só que eu tô rimando igual um canibal E você não vai me barrar de na final Tá preparada Essa é a história do anão que te chamava O que? A não deixava Mais alto A não deixava E tudo? Essa é a história do anão que te chamava Geral A não deixava A não deixava Você falou que seu galo era salvador Só que você acha que você é ligeiro Tem que entender que seu alvo é salvador Você é o meu alvo Tem que fugir de mim primeiro Mano Acho que você não pega Sabe que você falou do deserto Acho que você nunca vai entender Deu pra ver que rimando você não tá perto Só que falou uma coisa Você sabe que agora eu mato assim Então Você falou de foda Só que minha rima é tão rara Que você curta na turma do faraó Mano Sabe que essa você nunca vai pegar Já fez o flow do Breno Só que você mano Rimando só veio pra copiar Eu faço Minha rima que é real Sabe que agora você perde É uma míngua Você primeiro tem que conseguir Destravar sua batalha Que você tem com a sua língua Mano Você não conseguiu Nem rima aqui certo Sabe que agora eu te mato Porque é pra mim Seu excesso é seu objeto Sabe que agora que eu mando Mano Agora que é tipo elástico Enquanto eu sou MC forte Você é só MC de plástico 3 pessoas gritaram Imegamente Então vamos pra votação